Presta atenção, um fuzil, uma pistola e um revólver. Essas foram as armas encontradas pela Polícia Rodoviária Federal em uma caminhonete importada em trânsito. As apreensões foram realizadas durante uma fiscalização da BR-116 em Teóflotone no fim de semana. A reportagem está aqui com o Fantônia Pesso e Vitor Cui. Pode balançar. O fuzil calibre 5.56 de uso restrito das forças de segurança e a pistola foram apreendidos junto com esse revólver calibre .38 pela Polícia Rodoviária Federal em Teóflotone. As duas pessoas que viajavam nessa caminhonete importada foram presas. A Polícia Rodoviária Federal fazia uma fiscalização de rotina na BR-116 quando os agentes perceberam um veículo importado, característico incomum aqui da região, e resolveram fazer a abordagem. O motorista e o passageiro informaram que estavam armados, que os policiais não esperavam, era encontrar uma arma de grosso calibre, de uso restrito. O policial militar reformado não tinha conhecimento, segundo ele, que o passageiro estava armado e que tinha uma carabina 5.56 no veículo também. Fato esse que foi confirmado pelo passageiro. O passageiro alegou ser autor desses crimes e que ele estava transportando o fuzil e a arma, o revólver, de BH para Porto Seguro. O policial militar alegou que receberia 300 reais por dia para fazer o transporte do veículo de BH para Porto Seguro. O PRF explica que o passageiro da caminhonete assumiu a posse de duas armas. A outra do militar está legalizada. Foi percebido que a arma do policial estava legalizada, porém a arma do passageiro é uma arma que estava registrada no nome de uma outra pessoa e o passageiro não tinha porte de arma. Motivo esse que ensejou uma fiscalização maior no veículo e foi constatado também escondida sob o banco traseiro, envolto num pano preto, uma carabina 5.56, um popular fuzil, com um carregador vazio. O policial conta que o fuzil tem características de ter sido importado ilegalmente. Os dois suspeitos foram levados para a delegacia. Esse fuzil 5.56 é a arma de uso restrito das forças policiais do Brasil. Esse fuzil, inclusive, é semelhante ao que a gente usa no nosso serviço cotidiano. Esse fuzil está com marcas de gesso, então provavelmente ele foi importado para o Brasil de forma ilegal, escondido em alguma substância ou gesso ou algo parecido. O comportamento do militar reformado nessa ocorrência está sob acompanhamento da corporação segunda-se oficial. A partir da decisão do delegado de polícia, aí pode refletir na questão interna. Mas, a princípio, ele é agora aguardar a decisão do delegado em relação ao flagrante dele ou não. Se o militar for feito flagrante desse policial militar, for confirmado pela autoridade, aí sim entra em cena a polícia militar. O advogado dos suspeitos presos esclarece que eles viajavam da capital mineira para Teoflotone, e não a Porto Seguro, na Bahia, quando foram presos com armas ilegais. Ele estava vindo de Belo Horizonte, o passageiro tem parente aqui em Teoflotone, estava vindo aqui para Teoflotone, e foi encontrado com ele essas armas. A princípio, que eu saiba, o motorista, que é um policial reformado, até então não tem conhecimento, não tinha conhecimento dessas armas. É o que ele alega. Vamos aguardar o desenrolar do boletim de ocorrência para emprestar maiores informações.